Refila Boy mostra-se indignado com a polícia da República de Moçambique. Luqui responde Hernani da Silva. Fred Josias enaltece o 20 fingers. Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O cantor e político moçambicano Refila Boy recorreu às suas redes sociais para deixar ficar a sua indignação em relação à polícia da República de Moçambique. No post, Refila Boy deixou ficar o seguinte. Espero que todos estejam a gozar de boa saúde. Venho por este meio dizer que a minha inquietação continua no que concerna o uniforme da PRM. Desde que tornou-se fácil entrar em Matalã mesmo por dinheiro, aquela roupa perdeu dignidade. Prestígio para não falar de peso. Isso porque até um maluco qualquer que conseguiu 150 mil em medicais, não sei aonde, para entrar em Matalã, já tem e usa onde quiser, como quiser, com o que quiser e partilha com quem quiser. Afirmou e avançou. Nunca vou me esquecer que em 2009, quando esta roupa ainda tinha prestígio, eu já fui preso e por quase a cumprir uma pena de dois anos por ter dado porrada e aleijado três agentes putos da minha zona naquele tempo que tentaram me abusar. Que Deus os tenha e que suas almas descansem em paz. Relatou e continuou. Voltando para o assunto empígrafe. Não fui preso porque bati nos jovens, não. Mas sim porque lhes bati trajados de uniforme do Estado. O mesmo que o Estado não faz respeitar tanto a qualquer maluco da rua. Mas eu fui preso e graças aos meus advogados juízes, que entenderam meu pedido de desculpas e meus atenuantes, porque eles queriam me carregar à força, sem mandato de captura, porque me odiavam. Fui condenado uma pena convertida. Eu era acusado de ter dado porrada ao governo, uniforme policiário que hoje não é respeitado. Alguns dos meus compatriotas dos meus tempos já levaram porrada por vestirem-se de roupa de militares na rua, sem ter ido à tropa. E agora que tal? Respeitem este uniforme. Não é para vestirem vossas namoradas. Concluiu o Refila Boy. O apresentador e PCA da TTV Fred Jussias decidiu, através do seu programa, enaltecer o cantor e compositor moçambicano Twentifingas. Em jeito de enaltecer, Fred Jussias deixou ficar o seguinte. A primeira vez que viu Twentifingas foi há 7 ou 8 anos em TED. Naquele mesmo momento, falei com o presidente do município de TED para levar o Twentifingas para Maputo, porque lá onde estava não podia se destacar tanto. Twentifingas é um grande artista, e se vocês não sabiam, ele não faz mais nada além da música. Enalteceu o Fred Jussias. Após o répor moçambicano Hernando da Silva afirmar que sonhou a engravidar a cantora Luqui, por sua vez, esta postou uma fotografia na sua rede social, com uma legenda que dá para perceber que é uma resposta indireita para o Hernando da Silva. No post, Luqui deixou ficar o seguinte. Enquanto o outro sonha, o outro realiza. Trematou a Luqui. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem as vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe seu like.